Assisti Raia e o Último Dragão e fui correndo procurar as referências easter eggs e trago todas elas aqui nesse vídeo. Tem referência a Frozen, a Star Wars e a muito mais aqui dos filmes da Disney Pixar. Já se inscreve, compartilha com os amigos e bora conhecer referências easter eggs em Raia e o Último Dragão. Produzida durante a pandemia do coronavírus, Raia e o Último Dragão foi sendo desenvolvida remotamente com trabalhos contando com cerca de 400 funcionários e animadores da Disney diretamente de suas casas. Antes disso, para criar o reino de Kumandra, a equipe do longa visitou países como Tailândia, Vietnã, Filipinas, Cambódia e Laos. No começo do filme vemos um sol vermelho. Outro filme tem um sol vermelho, Star Wars, que também agora é propriedade da Disney. Estou falando do planeta natal de Ray. Para chegar à Joia do Dragão, Raia passa por desafios. Isso é recorrente em filmes de aventuras com objetos sagrados. Vimos isso em um outro filme clássico, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Tuk Tuk, o nome do Tatu Bola, amigo de Raia, é o nome de um meio de locomoção, uma espécie de táxi no Sudeste Asiático. Quando Tuk Tuk leva Raia para os lugares, seu movimento lembra um outro personagem da Disney. BB-8, vimos ele na nova saga lançada pela Disney nos cinemas. O inseto que Tuk Tuk brinca lembra Maui de Moana quando ele vai roubar o coração de Tefit. Raia usa dois estilos de luta. Um se chama Kali. Esse estilo de luta é da Filipinas e é um dos mais utilizados em Hollywood. O termo Kali, utilizado nas Filipinas, significa espada. Raia também usa Pencaxilite, que combina arte do movimento, autodefesa, fisicalidade e espiritualidade. Namari, por outro lado, usa Muay Thai e Krabi Krabong. Muay Thai é um pouco semelhante ao boxe, enquanto Krabi Krabong usa armas. Ambos os estilos de luta são da Tailândia. O chapéu que Raia usa é muito utilizado no Vietnã. Ele se chama Non La. É usado como proteção contra o sol e a chuva, até mesmo para carregar legumes ao fazer compras no mercado ou como uma tigela para aliviar a sede ao passar por um poço. Raia e Último Dragão possuem diversas referências mitológicas, porém, conta com uma história totalmente nova. Isso aconteceu com Rei Leão, Lilo Street e Zootopia. Raia é o primeiro filme da década de 2020 a ser lançado pela Disney Pixar, com uma princesa. Mas, na sequência, ela é a décima terceira a ser criada pela Disney. A tonalidade de cor de Cissu lembra Sullivan, do Moços S.A. Raia é o primeiro filme da Disney a não ter um musical desde a animação Caldeirão Mágico, de 1985. Cissu está sempre disposta a dar presentes. Dar presentes é uma grande tradição em toda a Ásia. Após Raia e Cissu conhecerem Baon de 12 anos, ele vai com elas em busca de peças para o restante da Pedra do Dragão. Só que, para usar seu barco, ele cobra um pouco de Jade. Na mitologia grega, para atravessar o Rio dos Mortos, precisam dar a Caron uma moeda como passagem para uma travessia segura pelo Rio Styx, assim como Raia faz para subornar Baon. Em Frozen 2, Ana diz o seguinte... Não se ataca uma pessoa que te dá um presente. Interessante, pois é o que acontece aqui. Raia dá um presente para Namari e depois a leva para o local sagrado e atacada. Vale lembrar que temos vários profissionais que trabalharam em Frozen e estão de volta em Raia. A direção de Raia e o Último Dragão fica a cargo de Don Raul. Ele já esteve em animações como Moana e Operação Big Hero e também Carlos Lopes Estrada. Ele foi diretor dos filmes Ponto Cego e Summertime. As lutas são muito bem coreografadas e quem ajudou nesse processo foi o co-roteirista Queenie Nguyen. Ele é descendente de vietnamitas. Ele estudou Muay Thai, Arnes e trouxe todo o seu conhecimento e aplicou em Raia e Último Dragão. Se repararmos bem aqui no canto, vemos Rei Rei, o parceiro frango de Moana. Um dos símbolos das cinco terras aqui de Raia e Último Dragão lembra o símbolo da vela de Moana. A espada chicote de Raia tem um símbolo do dragão e uma pedra no meio. Namari também tem um colar com o mesmo símbolo e também uma pedra. A espada de Raia é inspirada na arma Cris da Indonésia. Com sua lâmina siluciosa em forma de cobra, é a arma mais característica da Indonésia. A de Raia ainda tem um upgrade. É uma espada chicote. Vemos aqui ao lado um cachorro que é inspirado no Dante de Viva a Vida é uma Festa. Raia encontra um navio todo destruído. E essa cena se parece muito com Ana e Elsa também encontrando o navio destruído em Frozen 2. Temos aqui em Raia, quando o Ciso vai voltar à vida, as águas começam a levitar. Acontece o mesmo em Frozen 2, mostrando os pais de Elsa e Anna. A aparência de Tongo lembra os malfeitores vistos na animação Enrolados. O rio de Kumandra é inspirado no rio Mekong. É um dos maiores rios do mundo. Está localizado no sudeste da Ásia. Tem um comprimento de 4.350 quilômetros. É o décimo terceiro mais longo e o décimo rio mais volumoso do mundo. Na cena de luta de Raia e Namari, caem algumas pétalas. Isso me lembrou as pétalas de Viva a Vida é uma Festa. Tuk Tuk e Raia são distraídos por um lagarto. Ele foi inspirado em Bruni, a salamandra do espírito do fogo que Elsa faz amizade em Frozen 2. Se você reparar bem e olhar no rosto de Ciso, lembra o rosto de Elsa. E tem mais, quando caminha, Elsa deixa um rastro de gelo. E Ciso, quando cavalga no ar, também deixa um rastro de magia no ar. A cena que o bebê pula raia para escapar, lembra a cena do filme Free Willy e também a animação Luca, que foi lançada posteriormente a Raia e o Último Dragão. Alguns nomes aqui em Raia e o Último Dragão têm significado. Prani significa ser vivo, que respira, em tailandês. O nome de Raia também tem um significado celebração, em malaio. Ciso, em finlandês, significa força de vontade. Noi, o bebezinho, também tem um significado pequeno, em tailandês. Já em italiano, noi significa nós. Outra tradução que temos é para a palavra Ba. Em vietnamita, significa pai. Raia faz uma oferenda ao dragão Ciso. Ela oferece bantete, um bolo de arroz muito comum no Vietnã. Raia e o Último Dragão é o 19º filme da Disney, que temos uma protagonista feminina na história. Raia também é o 22º filme da Disney, que tem o nome do protagonista no título do filme. No final do filme, quando Ciso volta à vida, faz o formato do coração de Tefite, visto em Moana. Ciso volta à vida com 1 hora e 29 minutos de filme. O mesmo acontece em Moana. Tefite volta ao normal quando Moana devolve a sua pedra com 1 hora e 29 minutos de filme. Quando o pai de Raia é petrificado, ela coloca uma flor de lótus em suas mãos. Uma referência a Mulan, quando o pai dela coloca uma flor de lótus entre os seus cabelos. Não é à toa aquela posição que os humanos ficam quando são petrificados. É um indício que, para vencer os druz, as duas mãos estendidas é uma forma de confiança, de se entregar e também receber. Essa confiança foi usada por Raia e seus amigos para vencerem no final. Para dar vida a esse mundo de Raia e o Último Dragão, o departamento de animação trabalhou em mais de 78 mil elementos. Eles animaram 18.987 elementos humanos e 35.749 elementos não humanos. A cena com mais elementos é uma cena subaquática, com 23.836 peixes animados. A maneira que os personagens se comprimento é inspirada em um comprimento da Tailândia. No filme, eles formam uma espécie de gema com as mãos. Elas podem ficar na altura do coração, do nariz ou da testa. Quanto mais alto forem posicionadas e maior a inclinação do tronco, maior o sinal de respeito. Chama-se loop em Lao e Y em tailandês. A altura do gesto indica a quantidade de respeito dada. Se isso, recebe as maiores saudações de todas. O diretor Dom Rao disse que a arrogância de Raia é inspirada no Senhor das Estrelas do filme Guardiões da Galáxia. Vou mais além. No final de Raia, os amigos têm uma pedra mágica e são envoltos por uma energia roxa dos drones. Eles se unem, confiam uns aos outros e conseguem a vitória. O mesmo acontece em Guardiões da Galáxia. Os amigos de Peter Quill são envoltos numa energia roxa. Se unem, utilizam uma joia do infinito, que é uma pedra mágica, também para derrotar o vilão. Que bacana conhecer as referências em Raia e O Último Dragão. Faz assim. Para fortalecer o canal, se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos. Aqui do lado, estou deixando antes e depois. Tem mais referências easter eggs, tem crítica, tem muito mais aqui no nosso canal. Então, nada de sair. Eu estou indo nessa. Tchau, tchau. Tchau.